Só uma roda de tirar, o cara tem que bater de medo. E aí o que ele olha para o lado da mesa de vocês? Será que ele está no tricônia? Será que ela tem que lidar? E aí o que ele fazia? Aquela esprezinha. O que eu falei que ele fazia? Eu falei que ele fazia. Eu falei que ele foi o primeiro passo que ele fazia. Fiz novo. É o primeiro passo que vocês conseguem entender. Diz o que eles são muito bons e fui rico. E a gente a pompe-no, de o organismo naturais. Ele é... Ele tem que ter rep nombreux... sobretudo. É através da… Por exemplo, ele é através da... Não estou paranda. ... ... Exteriorismo. A gente está aqui abençado, mas vocês vão pegar os meus deslocados de todos os deslocados. E aí eu tenho que estar em uma luz. E aí parece que os amigos, também ficam muito voluntários, que vêm aqui pra frente, e eu sou assistido, mais ou menos, o que atenderam pra essa pegadinha, que realmente é uma importância. Isso é uma coisa. Olá, senhor. Olá, senhor. Marcelo, obrigado. 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 O que é isso? 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 quando tem alguém que está no patamar acima daquilo que eu sou, e eu venho a ter essa humildade. Enquanto eu estava a esses exercícios aqui, eu estou, porém, muito sincero comigo. E a minha sinceridade, ela não pode de forma alguma deixar que eu diga que ele é melhor que ninguém, porque eu vou fazer com ele que ele, algum tempo da gente, na minha análise, naquilo que eu quero para ninguém, e naquilo que eu tenho para ninguém. E o meu objetivo, assim como eu acho que eu estou resolvendo, estamos com medo de apresentar a busca, ele tem que se firmar, tem que se prestar no que a gente quer de melhor presente. Mas eu acho que eu vou fazer comigo, e eu fiz essa análise, porque tem que ser bem concursos, que eu estou falando muito, e a gente tem essa análise em minutos, em segundos. Será que eu vou lá frente comigo, e me achar um carro, se eu não tiver tempo no meu próprio? Se eu não tiver, aqui dentro do meu próprio, eu me coloquei muito nessa situação. A minha roda era quase de um cantinho ali, mas mesmo assim eu acho que o professor ainda vai complementar, e eu vou entender que em algumas espécies ali, eu ainda tenho que melhorar muito. legal numer surveyão, e aí, na minha irmã, a nossa antes da minha minha história? Só para vir fazer a minha história, que nesse deputado acho que a minha história tem que assistir, que nós estamos incitando amosamente sempre o povo. Aprender a ouvir, e a aprender a respeitar. Até porque o interesse não é importante para a gente, nem importa o jeito que você vai fazer na terra. E o que a gente está aprendendo aqui é valorizar o trabalho, aprender a gente que vai fazer no mundo. Bom dia, professor Francisco. Assim, eu vou avisar você em breve, viu? Uma parte que é importante que está acontecendo na semana que está aqui, né? Assim, a sua razão de Deus foi o que? E de que pariu, uma coisa que vou falar a pouco, mas é que é muito importante para o treino, a parte de mim. Eu passei com a situação, assim, que eu estou atrás com os amigos meus e eles estão atrás, né? E assim, vão passando por momentos que eu estou recéduz. Então, não, 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 não. Não, 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 não Então o meu parceiro, eu pensei com a mulher dele, ele deu um conselho, ele deu ali a minha casa, ele fez duas semanas, eu deu um conselho pronto, meu amigo, né, para o mercado, não faz isso, é só você trabalhar, né, você tem que fazer um filho, então a gente tem que ter que chegar, né, não importa se você está, mas tem que vir, você vai ficar com a casa aí no caso, onde você tem que estar preparado. E eu passei, realmente, eu pensei assim, eu não posso, cara, porque eu fui a mulher dele, e com ele, né, ela estava comigo, eu vi um conselho, ela ficou muito importante, eu passei para ela, e eu pensei, quando eu acabei de um cara, tem muitos anos, se você é uma prisão, se você é uma volta dele, então, assim, era engraçado, cara, mas a gente tem que ver o que, realmente, a gente tem que ir na palma de pé, E aí, você tem que ir,kokade, eu não posso sair dele, porque eu vou queir, porque eu acho que eles tiraram de pirâmide, porque eu acho que eles tiraram de pirâmide. Obrigado.